O crime aconteceu no bairro do Cabanga, no Recife. Uma técnica de enfermagem de 39 anos teria pego o ônibus errado e descido nesta parada. Ao pedir informação de como ir até Boa Viagem, ela foi surpreendida por um homem que estava com uma faca. Sob ameaça, ela teve o celular roubado e ainda foi estuprada. A vítima denunciou o caso à polícia civil. O local onde a mulher foi abordada é muito deserto. O acesso para pedestre é perigoso. Logo em frente, o terreno é cheio de árvores e pouco iluminado. Bárbara nem gosta de descer do ônibus nesta parada. Só se sente tranquila porque do outro lado o pai já fica esperando para acompanhá-la. Eu ligo quando estou na metade do caminho para poder vir me buscar, porque realmente é super perigoso. Eu nem gosto de descer, na verdade, mas às vezes a pressa a gente termina descendo. Para evitar descer aqui, você disse que faz o retorno, né? Isso leva mais ou menos quanto tempo a mais dessa tua viagem? Uns 10, 15 minutos. Se não tiver trânsito, mas se for no horário de pico ainda leva uns 20, 25. Se não vale mais a pena? Vale a pena mais arrudear, com certeza. Obrigado.